Vocês que começaram a pegar em violão, é que eu não pego muito no violão, aí eu vou começar a cantar. Você não pega nem de jeito nenhum. É, aí eu vou começar aqui pra iniciante, siga aqui. Vai. Ah, tirei o pau no gato. Melhorou ainda. Gato, tô, tô. Ré. Não morreu. Não morreu, réu, réu, tô na... Salve. Chica, tá. Que mirou. Mirou, seu, seu. Do meu. Do meu. Do meu. Minhau. De novo. Ah, tirei o pau no gato. Gato, tô. Mas o gato. Mas o gato, tô. Não morreu, réu, réu. Vamos, ó. É assim que você pega uma música, pessoal. Do meu. 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 Trame uma vez. Tem uma vez. Não pode. Vai lá. De novo. Só para ter uma ideia. Do berroque o gato deu Minha Só sei essa parte mesmo Então, ele não pega a violão Então é fácil demais, pessoal Pra quem tá iniciando Tocar sua primeira música Entendeu? Obrigado Obrigado, pessoal Deixe muitos likes aí Que amanhã vai ter a live Nove horas Oito horas, mas você não vai tá não Eu não vou tá não, é só meu pai Renato não, Renato não vai tá não É só eu Renato falou que vai vir nove horas É muito certo Aí vai lá, pessoal Deixe muitos likes e se inscreva no canal